RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje temos um exercício. Dois carros estão indo em direção a uma intersecção a partir de direções perpendiculares. A velocidade do primeiro carro é 50 km por hora, e o segundo vai a 90 km por hora. Em um instante t sobre zero, o primeiro carro está a uma distância x de t sobre zero de 5 km da intersecção. E o segundo carro está a uma distância y de t sobre zero de 1,2 km da intersecção. Qual a taxa de variação da distância d de t entre os carros neste instante? Qual a equação deve ser utilizada para resolver este problema? Agora, eu recomendo você pausar o vídeo e tentar resolver este exercício sozinho primeiro. Agora, vamos juntos! Primeiro de tudo, é legal tentar desenhar o que acontece para ter uma noção melhor das coisas. Primeiro, temos um carro que vai na direção x em direção à intersecção. Depois, temos o outro que segue pela direção y em direção também à intersecção. Temos a informação do instante t sobre zero. Então, no nosso desenho, na parte de cima, vamos ter a distância da parte de cima chamada de x de t e na direita, y de t. Agora, como a distância entre os carros se relaciona com x de t e y de t? Podemos usar o teorema de Pitágoras e considerar que a distância entre os carros é a hipotenusa deste triângulo. E a parte de baixo dele seria d de t igual a raiz quadrada de x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado. Ou podemos dizer que d de t ao quadrado é igual a x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado. E essas informações são extremamente úteis para resolver o problema, já que, com elas, podemos pegar a derivada de ambos os lados dessa equação em relação a t. Para isso, iríamos usar diversas regras de derivadas, por exemplo, a regra da cadeia, e teríamos como retorno disso a relação da taxa de variação de d de t, que seria d' com a taxa de variação de x de t e y de t, e as próprias taxas de variação em si. E a equação que resolve o proposto pelo exercício é a que corresponde com a nossa relação. d de t ao quadrado é igual a x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido e até a próxima!